Boa noite. Boa noite. Vamos aprender uma coreografia. Ela é um pouco difícil e ela acha que é fácil, mas não é tão simples assim. Eu vou pedir a ajuda de vocês. E assim... Força aí porque é um trabalho corporal muito sofisticado, então eu vou depender muito da cooperação e da ajuda de vocês. Sensacional. Então é o seguinte. Muito fácil, porém me mata. E eu... Não precisa fazer por enquanto, eu vou mostrar primeiro, porque precisa da demonstração. E com as mãos ervidas, não façam por favor, para um lado e depois para outro. Não tem tiro para duas vezes para o outro lado. Não tem problema. Não tem jeito de não parar. Então, por gentileza, agora sim, todos com as mãos ervidas. Muito obrigado. Vamos primeiro para a minha direita, portanto à esquerda dos senhores, certo? Atenção, dó maior de gavetão pra essa. Lindo! Agora eu vou ensinar o refrão que é difícil, né? Muito obrigado. Se você dormiu bem, se você comeu bem, Se você quer o bem de uma boa pessoa nessas manhãs de frio, Quando a geada viu na cama e o azul, o céu é de uma beleza que caçoa, Quando nada, quando nada, nada, te faria tirar o pijama. Não fosse o vento que vai lá fora, é a voz do teu amor que chama agora. Se você comeu bem, se você comeu bem, se você quer o bem de uma boa pessoa, Quando nada, nada, te faria tirar o pijama. Quando nada, nada, te faria tirar o pijama. Não fosse o vento que vai lá fora, é a voz do teu amor que chama agora. E você é... 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 Tchau, tchau.